Olá, queridos amigos, tudo bem? Uma felicidade para todos. Estamos aqui recebendo um pouco mais de material. Nós fizemos alguns ajustes no terreno aqui que estava um pouco irregular. E agora vamos estar colocando grama para evitar erosão e também para poder ficar um ambiente mais limpo e agradável também para que os anjos possam caminhar livremente nesses pátios aqui no IAG. Bom, Deus tem aberto as portas e não temos dormitado justamente porque entendemos que o tempo está se esvaindo, como a água entre os dedos. E cada projeto que fazemos aqui, alguém fala, mas será que é momento de construir? Nós só avançamos mediante o mover do Espírito Santo. E Deus tem aberto portas, então temos avançado. Por exemplo, esse galpão que vocês estão vendo as imagens aqui, que está somente a estrutura metálica. Eu e o Rafael, o rapaz que está nos filmando aqui, o nosso querido câmera e coordenador da mídia, ele falou que poderíamos ter uma capela com estúdio e tudo mais. E aí nós oramos em pensamento, levamos o nosso coração a Deus e no dia seguinte a pessoa doou o valor, ou uma parte do valor para nós e demos início. Então nós temos visto Deus abrir as portas de maneira maravilhosa. E nós gostaríamos nesse momento de estender o convite a você. Porque na verdade, para que esse trabalho conclua-se o mais rápido possível e possamos receber alunos, receber pessoas interessadas para serem preparadas aqui nesse lugar, vai depender da velocidade que nós vamos estar concluindo as atividades. Então, a Bíblia diz, e o irmão age também, não devemos somente aguardar, mas apressar a vinda de Cristo. Então esse é o nosso desejo aqui. Vocês não precisam somente aguardar que concluamos os trabalhos aqui no IAG, mas vocês podem contribuir conosco para acelerar o ritmo de trabalho. Nós estamos trabalhando com cinco, seis, às vezes sete pessoas aqui no sítio para manter todo o terreno, cultivo, tanta coisa, projetos de irrigação, construção, serralheria, marcenaria. Estamos abrindo platôs aqui para poder fazer as construções, coordenando máquinas. Enfim, é muito dinâmico o nosso dia. Então, se vocês puderem nos apoiar nesta empreitada, ficaríamos muito, muito gratos. Se é do seu desejo fazer um apoio para esse trabalho, para que esse ministério alcance o seu objetivo, que é receber pessoas para serem treinadas para o tempo do fim, entre em contato. Aqui está o nosso telefone da tesouraria e nos faça uma doação. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor abençoe a cada um de vocês que já sabemos que têm acompanhado o nosso trabalho. E se vocês puderem nos ajudar compartilhando este vídeo, ficaríamos muito gratos. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e deixe eu voltar novamente para o meu trabalho. e deixe eu voltar para o meu trabalho. E deixe eu voltar e deixe eu voltar e deixe eu voltar para o seu Senhor. E deixe eu voltar